Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a nossa campanha de astores aqui no canal do Aka Mas compartilhem vocês comigo, dessa vez eu estou gravando ela ao vivo, tá galera? Coisa que geralmente não acontece nessa campanha Tô aqui com a galera da plataforma roxa, se você não me segue na plataforma roxa o link tá na descrição Live sextas e sábados a partir das 19h, tudo bem? Galera, no último episódio eu tive problema de áudio, né? Então, neste episódio aqui, nós estamos continuando a guerra que nós tivemos que travar contra Mzab A ideia aqui é recuperar os cores de Clemson, tá? E lembrando que Clemson não gosta muito de mim porque eu obriguei eles a se tornarem católicos de novo Aka, mas isso era essencial na sua run? Sinceramente não era, tá? Eu poderia ter deixado eles como suns e tudo mais Mas eu preferi deixar eles como católicos, até porque eu tenho um tempo aqui pra conseguir diminuir o libertasar deles Uma das coisas que eu tenho que tomar muito cuidado é da Inglaterra melhorar a relação com Clemson aqui Que pode ser que ela tenta dar suporte pra Clemson Contudo, eu tenho 3 anos ainda pra lidar com esse libertasar deles Até que a Inglaterra comece de fato a ajudar Clemson aqui, tá bom galera? Então é isso, neste momento eu estou fazendo Seeds nesses lugares Estou com esses exércitos aqui protegendo esse stack aqui E eu não estou usando todos os meus exércitos O meu exército mesmo de Manpower, ele tá aqui treinando, praticando Justamente pra melhorar meu Arm Profissionalismo, tá? E também porque eu não quero gastar Manpower nesse momento Então basicamente aqui eu tenho mercenários e 2 canhões apenas pra fazer Seeds nesse lugar Eu deveria estar usando mais canhões aqui de verdade, tá? Inclusive cadê meus barcos? Meus navios? Meus navios estão aqui Eu praticamente não tenho Sailors, né? O que não é exatamente bom Esses caras estão parados aqui? Ou você tá indo pra onde? Tá parado, tá parado Ah, ok Eu acho que eu vou Deixa meus navios pesados ali Vocês iam pra cá E eu vou pegar esses canhões pra fazer aquela Singe ali mais rápido Não vai demorar demais Ok Inclusive se eu tiver um bom general de Singe Eu gostaria de usar Ns Eu acho que ele já tá aqui, né? Esse aqui é meu bom general de Singe? Não, não é Cadê ele? Why? Por que eu não tô usando ele? Deveria estar usando esse cara aqui Ahm Ok De fato eu deveria estar usando esse cara aqui na Singe Mano Não entendo porque eu não estou Não tô vendo os barcos deles O que me deixa um pouco apreensivo Vou deixar mais um tiquezinho aqui, tranquilo Espera que a gente já vai ver o que tá rolando ali Ah, causas Belly contra alguém ali Ok Ah, deixa eu trazer esses caras pra cá Beleza E deixa eu usar esses canhões aqui Eu nem precisava dos cinco canhões Mas ok Tá, colonial expansion Eu quero restringir isso Na verdade não Hum Eu não me importo com a opinião dos caras Então só vai Os caras que vão ficar perdidos Tem alguns fortes pra eles fazerem Singe ali Tudo mais Então eu tô bem sossegado em relação a isso Pronto Agora esse forte aqui foi mais rápido Vamos trocar aqui pra Where is the Clemson Clemson segurar isso aqui Thank you very much Vocês iam pra cá Ah Eu gostaria que esses caras aqui se unissem Perfeito Você vem pra cá Você vem pra cá Vou fazer Singe na Tunísia aqui Ok Ah Uma das coisas que eu gostaria de ver é o seguinte Se eu mandar você dar return core Eu pagaria por exemplo Vamos lá 9 de war score no menor Se eu mandar você dar return core 8 de war score Então um pouquinho menos né Um pouquinho menos de war score Seria 8 Por esse lugar Se eu der return core nele Com 2 de expansão agressiva Se eu fizer direto aqui Seria 11 war score com 8 de expansão agressiva Tá Então eu Talvez Não Eu não sei É o que eu vou fazer É anular os catados E pegar grana mesmo Eu vou fazer isso aqui É o que eu pretendo fazer com a Tunísia Eu não vou pegar os cores de Clemson exatamente agora não Por quê Porque eu não acho que vale a pena Basicamente isso O que tá com um bônus máximo Perfeito Eu não estou bloqueando E nem pretendo bloquear essa região Não por enquanto Ok Thank you Pode vir pra cá também Ok Os caras estão perdidos ali Tentando recuperar a seed que eu já tinha tomado deles Tá tranquilo Fone pro AK Ok galera Vamos lá Vamos terminar isso aqui Eles desfizeram a seed O que é ruim Isso ainda foi o limite de pontos administrativos That's not good Tá Mas eu vou conseguir pegar a tech Talvez eu pegue a tech Ó A gente vai ficar muito à frente do termo de tecnologia administrativa Perfeito Provavelmente eles já se entregam Ok Eu gosto disso Eu poderia usar este trade Se eu mandaria comércio exatamente pro meu trade node Seria interessante Mas não Isso aqui tá ok pra mim Tá Grana Warrap Etc E principalmente anular os tratados com os otomanos Pra mim isso aqui tá ótimo Perfeito Thank you very much E agora eu tenho que voltar aqui Pra gente continuar a nossa campanha Contra a Mzab Aqui Eu acho que ia fazer vaquinha pra comprar fone Por que o fone tá Vocês estão tomando Por que? Não entendi o porquê do fone Na real Fala o microfone aí Bugando É isso? Você vem pra cá Pra cá talvez Esses caras deveriam vir pra cá Pra parar de gastar meus Oh crap Vou pegar essa tech aqui De uma vez por todas Uau Estourei meus pontos E tenho que pegar a tech diplomática também Uau Eu tô muito à frente tecnologicamente falando Posso clicar em alguma coisa Não quer World of Names Sailors E Navy Traditions Eu meio que não quero isso agora Por enquanto Se a gente for enfrentar a Inglaterra Daí eu vou querer Beleza Deixa eu dividir esses caras Vou trazer somente dois canhões pra cá Pra fazer essa sede aqui um pouco mais rápido Contra quem mesmo Se tem guerra Só a Mzab Agora né Coitado de Mzab Você tem Simplesmente o Core ali né Ok Ahm Quero que você retorne o Core Me dê grana talvez Não Street Train Street Train é meio inútil Talvez eu pegue mais algumas províncias aqui Talvez valha a pena Assunto Causbelly Whatever Por causa do problema de áudio As turas não é um rival válido mais Yay Vem pra cá Vem pra cá O canhão ainda não chegou aqui né Cara Se eu sair daqui Você Vai ficar hein Espero que sim Beleza Deixa eu fazer esse sede completo aqui Deixa eu Jogar esse cara pro lado aqui do universo Vem pra cá E vamos Unir ele Hello there O senhor Metal Bear Renovou O patrocínio Lá no No Youtube Tamo junto Metal Tamo juntos Ah se eu não ouvi Eu ia dizer Ah boa É uma boa ideia Essa é uma boa ideia O que é isso Não Eu não quero Paz não Eu não deveria ter clicado Já era Você continue explorando Por favor Let's go Ok perfeito E essa guerra Eu preciso terminar ela Logo Inclusive uma das coisas Cara eu preciso de sailors Tô perdendo sailors Eu ganho 18 Estou usando 3 É uma missão Ok Portugal tá fazendo zoera Melhorei minha Minha Coisa com a França No máximo A Valaca tá sendo invadida Commonwealth Na verdade Dinamarca Dinamarca Hello there Altíssimas chances De ser Aliado da Dinamarca Que inclusive Tá em guerra Contra a Muscav Tá sendo invadida Oh crap Isso aqui é ruim Cara Isso aqui é bem ruim A Dinamarca Ser invadida Que é bem ruim Muscav É aliado Dos otomanos Tá vendo galera E os otomanos São um enorme problema Pra mim Eu vou ter que achar Algum inimigo dos otomanos Ah I don't know Depois a gente vê isso aí A gente resolve isso Um outro dia Ok Beleza Mas sabe É o seguinte Tá É o seguinte Deixa eu passar isso aqui Pra Clemson É o seguinte Você vai Retornar o core Pra Clemson E vai me dar What? Why? Não consigo pegar mais províncias Crap, crap, crap Eu teria que passar isso aqui Pra Clemson também Isso é ruim Não Eu quero sonhos Só uma província mesmo Tá bom War reparations Transitute power Talvez Anule seu tratado Com a Tunísia E boa Eu acho que isso aqui Tá bom Whatever Tchau Thank you very much Deixa eu trazer esses Eu ainda posso Declarar guerra Contra a Tunísia Talvez fosse interessante Manter isso aqui É, talvez não Eu não posso fazer core Então não é interessante Trazer esses caras Pra cá Eu vou desativar Esses fortes Rapidinho Deixa eu reunir Todos esses navios Aqui Cadê os outros Ok Eu venho pra cá também Se não me engano Tinha navios aqui também Venho pra cá Ah Preciso colocar Mais um inimigo Quem vai ser? Inglaterra Talvez O meu Lucas Por enquanto não rola Acho que Inglaterra mesmo Inglaterra Beleza Você é meu inimigo Ah Uma das coisas que eu tenho que ver De novo Deixa eu olhar esse Liberdesire Aqui ainda tá alto Deixa eu entregar essa província Aqui pra vocês Lago At Então essa província aí Beleza Diminui um pouquinho Você tem muita grana Meu Deus Tem muita, muita, muita grana Ah Eu vou ter que dar Placade Ruler Basicamente Um Dois Três Quatro Beleza Ok Ah E agora eu faço Um Royal Marriage com eles Beleza Isso aqui Garante minha relação com eles Beleza Ok Isso aqui garante minha relação com eles Obrigado Thank you Ah Não quero clicar em nada Isso aqui Abraçar contra a reforma Não por enquanto Os caras estão criando tempo Beleza Agora galera Eu tenho que me lembrar Contra quem nós iríamos Quem nós iríamos atacar Tá Ah Eu acho que tava na época de atacar Você Não Tá na época de atacar Aragão Exatamente Tá na época de atacar Aragão Tá Então vai vir Portugal Bolonha E Navara Beleza Ok Ah Vou indicar de exército aqui Eu acho que você não tem fortes nessa região De fato não tem Então na verdade Todos vocês Eu preciso que vocês venham Vem pra cá E a gente vai transportar vocês de barco Mais rápido Come on guys Beleza Aqui tem 20k de exército Eu posso pegar uma ideia Deixa eu ver como é que tá Meu nível tecnológico 60% Não Eu tenho que pegar o próximo grupo de ideia militar agora Ok ok Por favor venham Por favor venha Ok ok Fábio Siqueira mandando grana Mangais Esses 13k podem vir pra cá Esses caras aqui Eu vou pegar a metade deles E trazer pra cá também Beleza Exatamente ali mesmo Você também pode parar de treinar Você venha pra cá Ok Esses caras aqui São caras pra SIG Eu já tenho um cara pra SIG Mais 10k Eu acho que dá conta Daquilo ali sem problemas Nível tecnológico 11 Contra 11 Contra 11 Perfeito Todo mundo no nível 11 Eu estou com muito pouco prestígio O que significa que Provavelmente É Vocês vão pra cá Tá vindo pra cá Perfeito O cara que eu tenho que caçar É Portugal Essa é a verdade Eu tenho que caçar Portugal Você vem pra cá Beleza Ok Beleza Beleza Deixa eu ver se eu consigo clicar Pra pegar Manpower Quase Ainda não dá Eu deveria rolar mais um general Pra fazer isso Mas não vou não Esse cara tá explorando Meus aviços estão aqui Eu não vou usar isso pra bloquear ainda Tá Não acho que vale a pena A primeira coisa que eu vou fazer É tirar Portugal da guerra Depois que eu tirar Portugal da guerra Aragão Eu vou tentar pegar essas ilhas aqui Tá galera Mas Eu acho que eu vou tomar Essas medidas aqui No próximo episódio Depois de declarar essa guerra aqui Tudo bem Aquele abraço do Aka E até mais Tchau 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 Obrigado.